. . . . . . . . Então, ele ganha a barra do outro. Vamos supor que eu estou com ele no meio das minhas pernas. Eu não devo deixar ele decolado para o resultado ambiental. Ele está preocupado em segurar o rosto. O que mais? Costelas? O que eu posso fazer por ele aqui? O cara caiu, o cara corre para ele bater a gira, bate no fio, olha lá na mão. Então, eu bati o cão desse ponto, olha, bati o coelho. O que eu fiz? Vou virar para cá. O que você pode ver? Então, eu vou bater. Essa carga passa, encaixa o que eu fiz com ele. Chave de braço com o ombrião do ocoóris. Essa carga passou. Daqui, encaixou. Aqui, seus braços normal. Tudo é encaixado. Tudo é subido. Esse ponto com uma mão placa. Vai ficar mesmo. Mas o principal. Eu conto com ele. Ele está tentando repetir. E ele tava. Bati, ele tava com o fio, o olho. Girou ele pelo olho. Parou. Postura. Abaixou. Quebrou. Eu tenho que ver. Isso é um ponto. Mas agora sabemos que ele só com curiosidade. Então, ele ganha a vaga agora. Como eu estou? Eu estou com ele no meio das minhas pernas. Eu não quero deixar ele decolado. Eu quero ficar com o genital. Ele tá preocupado em segurar. O rosto. O que mais? Costelas. O que eu posso fazer com ele aqui? O cara caiu. O cara caiu. O cara caiu. O cara caiu. Ele bateu no fio. Olha na mão. O genital. Então, bati o genital nesse ponto. Olha. Bati. Doeiro. Fico físico. Vão virar pra cá. Por favor, por favor, pode ver. É um dos dois. Vamos virar pra cá. Vou. Bati. Essa pega passa. Encaixa. O que eu fiz? Com ele? Jave de braço. Como? Vamos ligar um pouco mais. Essa pega passou. Daqui. Encapaço. Aqui. Cheio de braço. normal, o dedo é cateado, o dedo é subido, esse ponto com uma homoplata, vai ficar mesmo. Mas o principal que eu estou com ele, ele está tentando repetir, ele estava, batia ele estava no frente, olho, girou ele pelo olho, parou, postura, abaixou, quebrou. E aí